Não existe uma solução ainda concreta para responder a pergunta se inovação tem que ser criada fora ou dentro das empresas. E eu acho que na verdade cada empresa está descobrindo o seu próprio método. Eu acho que a gente está num momento do mercado onde você não está indo por um ou outro, você está indo por um e outro. E eu acho que essa discussão e esse fomento, qual o desenvolvimento, maturidade, nível de startup que você quer ter dentro do seu ecossistema e como é que isso vai gerar, um, aprendizagem e como é que isso vai gerar retorno em curto, médio e longo prazo para a sua empresa. Legenda por Sônia Ruberti